Pega a fita e acredita Porque tamo fechado, então desacredita Essa é a sigla, então me siga Agora eu não sei se ele é japonês, coreano, chinês, mas tá aqui conosco É, aqui que legal, bacana você tá aqui com a gente E a gente espera muito que pessoas como você estejam sempre com a gente Canal A Fita, 160 mil inscritos e TV Odov junto com você O que você tá achando dessa programação? É minha primeira vez aqui, eu tô achando bem legal, o ambiente muito legal As pessoas são companhias incríveis, eu tô achando muito interessante a energia Pensando que eu era bomba, agora eu me notei nessa tua pessoa Não vem aqui não falar de mim, você não tem moral tanto assim Ela pediu tempo porque vacilei